Ok pessoal, continuando a falar sobre keyframes linha do tempo, na aula anterior a gente viu os fundamentos básicos e comandos básicos de como funciona a linha do tempo, ok? Nessa videoaula eu vou estar mostrando uma animaçãozinha um pouco mais complexa, um pouco mais simples também está no meio termo, ok? Isso é mais uma coisa bem introdutória para vocês poderem estar desenvolvendo alguma coisa nesse sentido O que seria que a gente vai fazer aqui? Uma simulação de um sistema planetário, ok? Ou seja, um planeta girando em torno de uma estrela, ok? Vamos então criar uma esfera simulando o nosso planeta Vamos estar deixando o objeto bem mais redondo, aumentando o número de segmentos, tá? Como vocês sabem, vocês podem diminuir, deixando ele não tão redondo, então vamos deixar um valor grande aqui para poder deixar bem redondo, tá ok? E diminuir um pouco o tamanho Vamos recuar até mais ou menos Vamos deixar o número inteiro para ficar mais fácil de a gente lembrar depois, eu vou explicar porquê Feito isso, o menos 570, vamos estar ativando o keyframe Certo, aqui é a posição inicial do planeta, ok? Vamos estar agora Colocando na posição do frame 30 Ou seja, lembrando que 90 frames É o básico, o default, tá? Cada segundo corresponde a 30 frames Então, vamos estar colocando em 1 segundo para ele vir aqui no 30 Vamos estar arrastando que ele venha mais ou menos para cá Aqui Só um pouquinho aqui E ativar o keyframe aqui E na posição 60 Ele venha mais para cá Pronto Como vocês podem ver Ele vai praticamente fazer a animação em linha reta Como a gente viu na aula passada Mas a gente não quer só isso Ele quer que a gente faça um movimento de rotação Ou seja, rotação não, de translação Ele faz o movimento e volta Certo? Então, como é que a gente pode estar fazendo para ele voltar? É uma coisa bem simples, tá pessoal? Sem problema nenhum Vocês podem ver que quando a gente vai movimentando a agulha aqui A posição aqui no eixo X vai estar Saindo do negativo e indo para o positivo Certo? Até chegar no 90 Que a gente quer que ele volte para cá Automaticamente Então, teremos que colocar o valor negativo Que a gente começou a fazer O nosso projeto Ou seja, menos 570 Então, na posição 90 aqui A gente vem aqui e marca Menos 570 Certo? E ativamos o keyframe Vocês podem ver agora Quando a gente vai dar o play Que ele faz a bate e volta Bom, praticamente o básico é esse aqui Certo? Vamos agora tentar fazer com que ele faça O início da curva Ou seja, fazer o contorno Dentro de um ponto qualquer Que a gente vai colocar depois em uma estrela Vamos mais ou menos Vamos colocar aqui no 30 No 30 mesmo Também pode ser em outros keyframes aqui Mas vamos colocar aqui para ficar mais fácil Já está com a linha aqui divisória E vamos arrastar Um pouco para a esquerda E ativemos o keyframe novamente Percebam que ele já faz A trajetória da curva aqui Que irá fazer a esfera Certo? Tanto que ao clicar o play Ele faz a curva E retorna na reta Para o ponto inicial Legal Meu caminho já está sendo feito Certo? Agora vamos fazer Para o outro lado Certo? No 60 Ele para E vai retornando Em direção a inicial Por aqui Certo? Já que como já está por aqui mesmo No ponto aqui 30 A gente vai perceber o seguinte Quando a gente estava aqui no 30 Ele estava na posição Menos 301 Do eixo Z Que é o azul Certo? Então Quando ele for para cá No eixo 30 aqui Nós temos que fazer A contagem Pelo valor positivo Ou seja Mais 301.554 Então Vamos vir para cá aqui A posição 30 aqui Que seria mais ou menos aqui No 72 E vamos vir aqui 301.554 Só para confirmar de novo Vamos ver aqui Coisa 301.554 Isso mesmo Para cá Mas aqui A gente pode também vir aqui E já marcar Feito isso Vamos clicar Clicar no keyframe Aqui E pronto Já faz praticamente Já Todo o contorno Certo? Vocês podem perceber Que já contorna O centro Que estava marcado Certo? É evidente É evidente Que a gente pode estar Alterando aqui Para deixar A posição aqui Mais correta De acordo com o que vocês Queiram fazer Tá Isso aqui É somente Para vocês verem Como a gente pode Estar fazendo O processo De estar contornando O objeto Aqui Ao redor Certo? Parece que está De tamanho Mas não está não É simplesmente O ângulo de visão Certo? Então É praticamente isso aqui Agora O que a gente vai fazer agora Agora vamos dar uma inclinitada No Nosso projetinho Ok? Vamos pegar É Uma textura Para essa esfera aqui E vamos criar aqui No content box Que é mais rápido Vamos em Presets Mostrar aqui No começo Presets E planeta E vamos procurar Terra Também pode ser Qualquer outro tipo Aqui também Tem Vênus Marte Lua Júpiter Enfim Tem vários aqui Entendeu? Vamos clicar no Terra E vamos estar Arrastando Para a textura Aqui do Pai da Terra Pronto Vocês viram que legal Já está começando A criar um pouco mais De forma Nisso aqui Certo? Bem legal Bem interessante Bom Falta isso aqui Agora falta o seguinte Vamos colocar uma estrela Aqui no meio Então Vamos estar criando Uma outra esfera E fazer o mesmo processo Que a gente fez Vamos estar aumentando Um pouco O segmento Para fechar bem redondo Só que agora Em vez de ser uma textura Também podemos fazer textura Mas Só para deixar Como amostra Aqui Vamos criar Uma cor Amarelo forte Aqui Simbolizando o Sol Certo? E arrastando Para cá Vamos diminuir Um pouco aqui E vamos perceber Que já vai fazer o sentido De rotação Certo? Então Então Praticamente É esse tipo De animação Que pode ser feito Com os keyframes Com os keyframes Ou com outros tipos Também Certo? É bem fácil Bem simples Temos Temos que Sempre tomar cuidado A gente pode também Estar Botando Um pouco mais para cá Um pouco menos De acordo com o que a gente Queira fazer A rotação Deixar mais No centro Mais Na esquerda Direita Ou seja Podemos fazer Muitas variações Com esse tipo Aqui Ok pessoal? Esse aqui É um Projetinho Básico De um sistema Planetário Que a gente pode Estar fazendo Criando outras Esferas Aqui E fazer Que elas possam Estar girando Em torno Da estrela Tá? Mas praticamente Isso aqui É o básico Ok pessoal? Por essa hora É só Até a próxima